Como é o cycle? Errado! Errado! Está errado! Está errado! Está errado! Está errado! Está errado! É fácil! Está errado! Está errado! E agora? Está errado! Está errado! Está errado! Está errado! Está errado! Filha! É diferente! A outra você mexe mais! Está bem colocado o carro aqui? A gente vai poder depois ligar! A gente vai acusar só de colocar ou não! Aqui ele pode colocar... Tanto fácil! O importante é o conector! ... ... Os chifrinhos voltados para a parede! Isso! Isso! Está bom, hein? Está errado!